Em mata-mata, galera, você deve apostar desta maneira. Fala, galera, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal do Silveira. Meu nome é João e hoje, galera, eu quero mostrar pra vocês como se deve apostar em mata-mata na segunda partida do mata-mata. Então, primeira partida também dá pra encaixar um pouco esse método, mas principalmente na segunda, beleza? Hoje eu vou pegar aqui com vocês um exemplo em prática aqui. Já estamos no site do Best 365. Vamos em futebol aqui. E vamos na Copa Sul-Americana que está rolando hoje. Tem Cuiabá, palestino. Temos Always Ready contra LDU de Quito. Esse jogo aqui já deu 3x0 pra LDU na primeira partida, então, muito provavelmente, o Always Ready vai tentar ir pra cima, mas é um time que é bem inferior ao LDU. Então, não indico ir nessa partida. A gente tem que ter... Já vou mostrar pra vocês qual o parâmetro que tem que ser. Igual aqui, Cuiabá e Palestino. Cuiabá perdeu o primeiro jogo 2x1. Se o Cuiabá fosse mais time ali pra impor o jogo dentro de casa, daria pra apostar nessa partida, mas como não é, vamos no Atlético Paranense e Serro Portem. Por que esta partida, João? Eu vou mostrar pra vocês. O primeiro jogo deu 1x1, porém, galera, esse primeiro jogo, se vocês forem nas estatísticas dessa primeira partida, um aqui no Sofá Score, e eu vou mostrar pra vocês como é que foi a primeira partida entre Atlético Paranense e Serro Portem. E é o jeito que tem que ser pra encaixar o método do mata-mata pra você ser muito lucrativo, beleza? É a primeira partida 1x1. Mas reparem, galera, que o primeiro tempo aí, o Serro Portem propôs mais o jogo, beleza? Mas o segundo tempo inteiro deu muito mais Atlético Paranense, muito mais intenso do que o Serro Portem. Pode ver que o Atlético Paranense teve 60% de pós-bola na casa do Serro Portem. O Serro Portem realmente é um time que entrega mais a bola pro outro time, fica mais contra-ataque. Mas o Atlético Paranense finalizou 4, finalizou 15 vezes, teve 4 grandes chances de gol. Então, assim, forçou bastante, 8 escanteios. Então foi bem pra cima, sabe, do Serro Portem fora de casa. Como deu 1x1, segundo jogo, na casa do Atlético Paranense, do Atlético Paranense, hoje, 9h30, galera da noite. O que é a tendência dessa partida? O Atlético Paranense dominar a partida, ter novamente 60% de pós-bola pra cima, ter muitos escanteios, ter muitas finalizações, e muito provavelmente vencer esta partida. Então, João, como é que eu preciso apostar, então, pra ser lucrativo no mata-mata nessa partida? Você deve buscar times que estão superiores e vão jogar a segunda partida em casa, como é o caso do Atlético Paranense, pra cima do Serro Portem, que tem um futebol mais agressivo que o adversário, que é o caso do Atlético Paranense contra o Serro Portem, e que precisam buscar o resultado, que não venceram, igual o LDU ali, venceu 3x0 a primeira partida. Já matou. Aqui não. Aqui o Atlético Paranense tem que vencer a partida se não vai pros penaltos, e tá jogando em casa. Então, a obrigação dele é vencer. O que a gente vai apostar aqui, galera? Dá pra ir em finalizações jogadores do Atlético Paranense. São jogadores aí, é o time que vai ter que ir pra cima. Como é um time que tá vindo muitos escanteios, dá pra ir no Kaique Rocha, que tem quase 2 metros de altura aí pra cabecear no escanteio. 1,53 a odd tá excelente ali, beleza. Finalizações no gol, galera. Dá pra buscar ali do Canóbio, se for jogada titular, que muito provavelmente vai jogar. Ou até finalizações normal dele, mas tá muito baixa a odd, né? Então, seria mais no gol mesmo. Christian, se jogar de titular. Enfim, busque jogadores. Eu vou falar num parâmetro aqui mais amplo, pra não servir apenas pro jogo do Atlético Paranense, mas com qualquer outro matemático que se encaixar nesses parâmetros que eu falei pra você. Busque apostar nos volantes que sobem bastante pro ataque, que vão soltar de fora da área, o outro time vai tá recuado, vai ter que arriscar mais fora da área. Os pontas costumam finalizar muito também. E os zagueiros, se o time for ter muitos escanteios ali, ter uma média boa de escanteios, os zagueiros forem altos, é uma boa eles cabecearem nos escanteios. Outro mercado que é muito interessante, galera, que eu já trouxe aqui pra vocês no canal, mas vou falar novamente aqui que eu lucro muito no mata-mata, é você vir aqui no mandante, no melhor time Atlético Paranense, nos 10 primeiros minutos você apostar aqui. Tá aqui a odd 5 da capa aqui do vídeo, da propaganda do vídeo. Onde que é a odd 5, João? Você pode ir em mais de 10 escanteios nos 10 primeiros minutos para o Atlético Paranense, só de 2 e mais de 1.0 aqui, mais de um escanteio para o Atlético Paranense em 10 minutos. Aqui você coloca uma unidade, aqui outra. Se sair um escanteio só, vai bater a sua odd 2 e você vai recuperar a unidade daqui. Se sair dois escanteios em 10 minutos para o Atlético Paranense, bate a odd 5 e a odd 2. Então assim, ah, João, se não sair nenhum é fumo. É fumo, mas se sair também é um lucro absurdo. É um método que encaixa muito nessa partida e eu com certeza vou apostar aqui nela porque eu acho que tem muito valor. Você também pode apostar em escanteios gerais do time que vai para cima, mas como a odd vai ficando mais baixa aqui, não acho tão interessante assim. Então, prefiro pegar mais um começo intenso do Atlético Paranense ali na partida, um começo, talvez você apostar mais em escanteios no primeiro tempo para o Atlético Paranense que mais de dois escanteios ou até mais de três cantos aí no primeiro tempo esteja interessante. Até porque se ele abrir 1x0, 2x0, pode ser perigoso ali para você que daí no segundo tempo ele não vai, não tem deitando para cima quanto no primeiro tempo que estava 0x0, entendeu? Então, se você acha que o time mandante vai fazer gol no começo da partida, tome cuidado com os escanteios na partida como um todo ou até no primeiro tempo. Mas agora se você acha que o outro time vai recuar muito e vai só ficar esperando ali um contra-ataque e tal e o time da casa vai ter um pouco mais de dificuldade para achar gol por conta da retranca e vai ter que ir para cima, então os escanteios são muito bem-vindos aí nessas horas, beleza? Quando tiver também mercado de finalizações do time que aqui não tem nesse é, não tem aqui no mercado da Sul-Americana mas vai ter em outros mata-matas é muito interessante aí você ir no nas finalizações do time da casa o time que vai ficar ali atacando mais do que o outro no time favorito, né? E aqui também para conseguir o maior número de escanteios também muito favorável ao atleta presencial já é um pouco mais baixa mas é uma onda que você pode juntar com algumas outras coisas também aqui volta e meia tem finalizações também aqui e é muito interessante para ir no time que vai dominar a partida que tende a dominar a partida beleza? Então é isso galera essas foram as dicas que eu quero trazer para vocês de como apostar aí no mata-mata se você gostou deixa o like se inscreve no canal se tem alguma dúvida aí comenta aí embaixo e tamo junto galera até o próximo vídeo e boas apostas para todos nós